Now I've had a faith, though Man, fuck this shit Cadento acreditar-se Pra ti nunca foi a sério Pra ti foi mais um dia Só pra te tirar do tédio Prometi-te dar-te um mundo Mas foi a queda do império Guerra de palavras Pôs em causa sentimentos Duvidas constantes Sobre valores Em momentos Hesitações Todos temos Ninguém vive de pé Atrás Quando se amem a pé Juntos e mostres Tudo o que é capaz Mas tanto faz Página já foi virada Hoje estou de partida E mal senti a chegada História bem contada Com beleza entre linhas Se não falas o que sentes O que sentes não se alinha Pelo quase Nunca foi suficiente Quando sequer tudo o que se ouve Na história este dezembro Sempre disse que quem ama Nunca sei a perder Ou sei a ganhar Ou sei a aprender I've had a faith I've tried to go home on The change I spent on you Where have the times gone? Baby, it's all wrong Where are the plans we made? Who? If happy ever after did exist I would still be holding you Like this And all these fairy tales I'm full of shit Yeah, one more fucking love song I'll be sick Yeah, now I better play phone I'll be home I'll be home I'll be home